Agora tem futebol aqui no Balanço Geral e jogando em casa, o CRB venceu o Novo Horizontino pelo placar de 2x1. Vamos ver os gols agora. O jogo começou equilibrado com chances para os dois times. Nesse lance, Douglas Baggio chutou e o goleiro Diogo Silva do CRB defendeu. Aos 24 minutos do primeiro tempo, saiu o gol do Galo. Longuine finalizou da entrada da área e após o desvio, a bola entrou. CRB 1, Novo Horizontino 0. O segundo do Galo saiu aos 41 do primeiro tempo com Emerson Negueba. Em jogada ensaiada na cobrança de falta, Longuine rolou para Negueba que encheu o pé e fez o segundo do Galo. CRB 2, Novo Horizontino 0. O segundo tempo começou e o CRB tentava administrar a vantagem, mas aos 22 do segundo tempo, a zaga do CRB bateu cabeça, falhou. E Douglas Baggio diminuiu para os visitantes. CRB 2, Novo Horizontino 1. E foi assim que acabou o jogo no estádio Repelé. Com o resultado, o CRB foi à sétima posição com 28 pontos e volta a jogar nesta quinta. Contra o Vasco da Gama em São Januário, no Rio de Janeiro. Parada dura contra o Vasco, hein? E o outro representante de Alagoas, o CSA, joga hoje, segunda-feira, às sete da noite, contra o Criciúma no estádio Heriberto Hilsen, lá em Santa Catarina. O jogo marca a estreia do Azulão no segundo turno da competição. Vamos lembrar que o CSA é o décimo sétimo com 20 pontos. E o Criciúma está na décima primeira posição com 24 pontos. Boa sorte aí ao futebol alagoano!